olá família eu estou em juatuba e vou falar pra vocês eu vou mostrar uma casa dois lotes cada lote 360 metros uma casa com cinco quartos cozinha sala essa varanda que está vendo aqui de frente e lá no fundo tem mais um lote 360 que o marcos vai apresentar pra vocês uma casa de dois quartos tudo nesse vídeo aqui tá pessoal não vai ter imagem de drone sabe porque pessoal meu drone travou a câmera que eu não sei como é que destrava isso vou ter que chamar um técnico de drone para me ajudar aqui a arrumar ele então por enquanto os vídeos daqui pra frente vai ficar sem drone tá bom pessoal vou deixar os detalhes todos aqui na descrição e toca a vinheta aí meu amigo então pessoal vamos entrar aqui na casa que nós estamos em juatuba e não está pertinho apesar da rua ser de terra a gente mostra pra vocês a rua de terra vinheta é um lugarzinho tá pertinho do centro aqui não tá marcos aqui é perto do centro né sete minutinhos do centro então tô entrando aqui você pode olhar no corredor tem um corredor que vai pra lá tem um quintalzão aqui cheio de plantas minha mãe que ia gostar dessas plantas viu aqui ó cheio de planta nessas varandas plantas aqui plantação telhado colonial e madeira essa madeira para ju para ju né para ju madeira para ju vou entrar na casa vou mostrar rapidinho para vocês aqui os quartos e mostra seu primeiro quarto tá aí o primeiro quarto para você tem o segundo quarto só para você ter uma noção do tamanho já tem aí inclusive as camas todos instaladinho tudo bonitinho e tem esse aqui esse quarto aqui também ó mais um quarto com uma tv aqui de última geração para você ó a gente casou a gente tinha uma de 14 polegadas menor e minha esposa lembrando aqui dos velhos detalhes um banheiro até moderno aí para você ver ó bem moderno já com um revestimento no fundo já com a cuba sobreposta tá vendo ó ficou bem legalzinho tá joia aqui eu tenho o outro quarto e esse quarto que é suíte é um quarto já com suíte aqui para você ó tá joia olha que bacana eu gostei muito a gente mostra o chão do quarto ah você tá dando um tchauzinho lá né gostei muito do quintal dessa casa vamos lá para ver gostei bastante do quintal dessa casa tem essa varandona tudo aqui dá para sentar aqui convidar a família para tomar um chá não dá churrascão isso e aqui fala para mim ah você lembrou quem a dona Lia a dona Lia perpita o cachimbo e minha avó alguém ora por ela tem 95 anos e põe um cachimbo até hoje a família pagou ali boa para de fumar esse cachimbo senão só vai morrer aí eu olho e falo assim gente minha avó tem 95 anos põe um cachimbo e você tá preocupado com isso ainda mas é a cerveja o mar que tá lá falando é que você vê rapaz você quer das novas em um tanque dois bojos aqui nessa área de serviço bem bacana aqui para você ver tô mostrando bem rapidinho tá pessoal é uma casa já tá construída há mais tempos mas é um local bem gostoso de ficar bem tranquilão aqui eu tô a sala a sala lá de fora da casa eu mostrei ela fica perto da varandinha ali né perto da varandinha chama-se visita as ventas nem dá para dentro né Ah então tá bom é isso que nós gostamos aqui eu tenho a cozinha tem uma mesa aqui para você fazer seu cafezinho tudo belezinha um fogãozinho fez a janta e o almoço e tá tudo no jeito tá bom pessoal vou aqui mostrar agora esse quintalzão tá bom olha que quintal em bacana esse aqui então vai lá para mostrar o pessoal olha só para você ver que quintal bom e mostra lá de lá dá para colocar você tá doido dá para colocar muita coisa aqui área gramadinha bonitinha olha ficou bem legal olha gente casinha gostosa de ter ao canto do galo tá cantando aí aqui eu tenho pé de manga pé de abacate tudo bacaninha pé de limão e aqui ó esse quadrado aqui ó tinha uma piscina o máximo falou que tinha uma piscina só quer desativar ela em março desativar a piscina e aqui gente um pre-ground gente do céu olha aqui um pre-ground aqui para brincar em falar será que a embele ia gostar em você tem criança será que você ia gostar também deixa eu ver se eu consigo escorregar aqui tá doido deve ter sujado tudo aqui né seu desci o escorregador tem lugar a gente subir uma casinha aqui ó de criança todo mundo e aqui tem um quarto externo inclusive esse quarto olha uma mostrada aqui tem aqui um banheiro e é bem comprido né para receber a visita mesmo receber a visita acomoda pessoal pessoal agora eu vou mostrar para vocês a outra casa vem separado tá bom mas eu não vou pedir o marcos para apresentar essa casa lá no fundo ela tem dois quartos ela no lote 360 metros essa aqui tá disponível nós vamos deixar na descrição tanto o valor dessa casa quanto o valor da outra tá jóia acompanha nós então o pessoal dando continuidade no vídeo aí mas antes feliz ano novo para você e toda sua família um 2022 abençoado continuando o vídeo pessoal vou explicar para vocês aqui é do mesmo proprietário então tem essa casa em dois lados dois lotes que o carlin acabou de apresentar uma casa sem quartos inclusive esse que é o quarto externo ele tinha um monte de beliche aqui carlinho o pessoal vinha família e tal tinha muita beliche acomoda muita gente e a casa principal tem quatro quartos tá bom então vou continuar aqui tem um portãozinho de acesso mas você adquirindo separadamente essa casa aqui depois é só fechar aqui trata-se de uma casa no lote 360 metros então tem um quintal bem amplo aqui ó vem cá em que eu mostro a pessoa aqui tem algumas árvores frutíferos pé de limão pé de manga olha para você ver as mangas tá caindo aí ó já as madurinhas a Ingrid já pegou tudo para você ver ali aí pé de manga jabuticaba tem essa fruta aqui que eu não sei o nome aliás tem um ano alta língua de madurinha pessoal aqui ó mais pé de laranja olha isso aqui e as laranjinha tô perdendo olha que bacana tá vendo então quintal bem amplo 360 metros todo murado nós vamos entrar pelos fundos da casa porque nós não temos a chave do portão da garagem que eu vou mostrar para vocês que é um subsolo tá você entra pela rua pela garagem só aba escada vocês vão conhecer agora esse detalhe então tá aí um quintal bem amplo aqui tem a área de serviço externa aqui precisa somente fazer uma cobertura né um telhado aqui para cobrir aqui a área da de serviço aqui um pé de mexerica né olha aí então esse corredor aqui ó que dá acesso à área de serviço e o fundo do slot vamos conhecer agora o interior do imóvel vamos começar de baixo para cima o pessoal entender direitinho de vem cá aqui que eu falei que não temos a chave do portão então nós tivemos que entrar pelos fundos tá então aqui é uma rua né esse imóvel voltado para essa rua tá certo então entrou aqui no portão social portão da garagem também e aqui cabe dois veículos aproximadamente né a garagem ficou sobre pilotis né cabe dois carros aqui um atrás do outro tranquilamente tem iluminação tudo certinho aí subindo aqui a escada a gente vai ter acesso à residência vamos lá portãozinho que dá acesso para os fundos e aqui a minha esquerda aqui a gente já saiu aqui na cozinha aqui ó tá uma casa simples uma casa menor né você comprar aquelas duas casas de cima lá de repente para morar quiser investir pode comprar aqui daqui dá para fazer até um aluguel né uma casinha espetacular aí dá para morar e tem espaço também caso depois queira aumentar a casa isso aí não é o problema mas uma casinha excelente para você ter uma renda né então a cozinha aqui ó com a pia aqui ó tem uma pancada em granito aqui você pode fazer aqui de sala né tá certo pode fazer esse espaço aqui de sala abriu a janela aqui ó aí a gente pode mostrar para vocês aí ó né a rua bonitinha aí aqui ó vamos mostrar agora aí pessoal o quarto aqui do fundo tá tem esse quarto aqui amplo né aqui tem essa vista muito boa aqui para o quintal ó mostra aí a quintal pessoal aí de casa né muitas frutas aí que a gente apresentou então primeiro quarto aqui é o banheiro o banheiro é bacana olha bancada aqui de granito aqui de granito muito grande né já vem com o espelho deixa eu ver se a luz acende aqui acende ó já vem com boxe e tá novinho parece que é reformado aqui tá muito bonito o espaço do boxe tranquilo a janelinha aqui de abrir para fora tem correntinha vá sanitário o espelho e o lavatório e aqui o outro quarto então nós temos a cozinha dois quartos a sala e o banheiro tá e com esse quintal maravilhoso essa casa é para aquela pessoa que fica aí falando de espaço né Marcos pois é e espaço aqui não é um problema né gente tem muito espaço por fundo aí que se a pessoa quiser fazer área gourmet aumentar a casa construir mais casas dá para fazer o espaço é muito bom pessoal espero que vocês tenham gostado tá compartilha esse vídeo deixe seu comentário seu like se inscreva no nosso canal tá bom até o próximo vídeo fica com Deus a